Olá, e hoje então vamos de tag livros opostos Bem gente, então eu vou fazer uma tag, já faz muito tempo que eu não faço Então eu vou tentar me apressar porque essa tag é meio grande E quem me tagueou então foi a Samara Pimenta lá do canal Hoje é Dia Então você vai mostrar um livro e depois mostrar outro livro com o oposto daquela categoria Por exemplo, ah, livro amorzinho, ou então um livro que te fez gozar, um livro que te fez brochar, mais ou menos isso Então a primeira categoria é um livro, o primeiro livro da sua coleção e o último comprado Então o primeiro livro da minha coleção, tipo assim, não é o primeiro, tá gente? Eu li muitas coisas além desse, antes desse, né? Mas o primeiro que eu comprei, assim, tipo, vou começar a colecionar livros e tal Foi o Quatro Citações, do Stephen King, nessa edição bonita, linda de capa dura que eu amo Que eu comprei num sebo, é ela então, primeiro livro da minha coleção E o último livro comprado, eu comprei vários livros, mas pra representar eu peguei esse daqui Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice Próxima categoria Um que você pagou barato e um que você pagou caro Bom, gente, o que eu paguei barato é o que eu peguei esse daqui Que é o Ica Exorcismo, tá? Da Ed Van Feu Paguei acho que 3 reais ou 2 reais no sebo, tava em promoção E o livro mais caro que eu tenho, paguei caro, foi o Hell House, do Richard Matherson E eu paguei acho que 80 reais nele, gente, porque é um livro raro E eu consegui só no instante virtual, então valeu muito a pena Próxima categoria é um livro com protagonista homem e um com protagonista mulher O protagonista homem, eu escolhi então O Assassino de Valesco, do Felipe Araújo, tá? Uma capa muito bonita essa, por sinal Que nós temos como protagonista o Alan, né? Ele e um grupo de amigos acabam ficando presos numa estrada E eles acabam pedindo ajuda pra pessoa errada Então esse aqui é um livro bem sangrento Uma E.A. de terror, tá? Então é muito legal, gente, eu amo esse livro Como protagonista mulher, eu escolhi o Kate, do livro Eu Vejo Kate, da Claudia Lemes Ah, essa daqui é aquela primeira edição, independente que tinha Tá até autografado, meu Muito bom esse livro Que vai falar sobre serial killers e aquela coisa toda, né? Então, muito bom esse livro Próxima categoria Um livro que você leu bem rápido e o que demorou pra ler Eu li bem rápido foi esse daqui que eu li em um dia Que é O Devorador, tá? E esse livro aqui é da Lorenza Gaineli Ou Gaineli Que é um livro que eu recomendo pra todo mundo Mas todo mundo odiou, e eu não sei porquê É um terror com crianças Ele é meio A Hora do Pesadelo, meio It, sabe? Então é uma mistura, assim, de várias coisas Mas eu sei que todo mundo odiou esse livro Mas eu adorei, eu recomendo sim O livro que eu demorei muito pra ler foi O Drácula, de Bram Stoker Eu sei que é um clássico É um livro muito bom realmente Mas tem uma parte aqui que me prendeu totalmente E sugou, assim, boa parte da minha energia vital Porque tava muito chato Tava parado, arrastado Um livro muito bom Eu adoro Mas eu demorei muito pra ler Livro com capa bonita e um com capa feia Ah, esse é o que eu mais gostei, gente Com a capa bonita Pra mim, esse é o livro mais bonito da minha estante Evangelhos de Sangue, do Cliff Barker Nessa edição ilustre, né? Da Dark Side Books E é uma... Eu já fiz vídeo unboxing mostrando ele É um livro lindo, gente Essa capa é fantástica Ela me ganhou... Nossa! Eu sou apaixonado por essa capa Com capa feia Que eu coloquei, então A Maldição, do Stephen King Nessa edição horrível da Suma de Letras, né? Porque... Ai, mas Lucas É um homem magro, né? O livro vai falar sobre isso Mas cadê o homem magro? Vamos forçar um pouquinho a vista Que aí talvez a gente consiga ver Ah, tem mesmo uma silhueta aqui De uma pessoa magra Horrível Horrível essa capa Eu não sei o que deu na cabeça da pessoa Que fez essa capa A pessoa que fez essa capa Ela deve ter a sensualidade De uma caixa de papelão molhada, tá? Porque... Ou edição Ou capinha feia Puta merda Fora um livro brasileiro e um internacional Um livro nacional e um internacional Então... O nacional É que os livros estão ficando tudo pra lá, tá? Então... O nacional eu escolhi O Uivo da Górgona Do Jean Danton Que é um livro espetacular Eu amo essa capa também É muito bom o livro Que vai falar sobre zumbis Só que a transformação das pessoas em zumbis Nesse livro é muito diferente Também é bem sangrento E o livro internacional Que é um livro que eu amo muito É o livro Perdido das Bruxas de Salem Da Catherine Ho Tá? E eu amo este livro É um livro que vai falar sobre... Sobre Salem, né? As Bruxas de Salem Só que intercalando uma história Atual, né? No ano atual E... O que aconteceu lá naquela época, né? Então... Muito, muito bom Estou torcendo pras editoras aí Publicarem mais Catherine Ho Porque eu adorei essa altura E a outra categoria É um livro mais fino E um mais grosso Então, o fino Eu escolhi um Que eu já postei em resenha, por sinal Que é esse daqui O Magic e o Monstro Que na verdade é uma novela Olha só, gente Ele é muito pequenininho mesmo Então é um livro pra você ler em um dia mesmo, tá? Do Robert Louis Stevenson Então, muito bom o livro também Mais grosso Pela quantidade de páginas Que eu olhei da minha estante O mais grosso que eu tenho É a edição, né? Volume único Do Senhor dos Anéis Tá? Eu sei que são três livros Mas... Tá incluído num livro só Então, ele é o mais grosso que eu tenho Tirando os mapas Essa porra toda Ele tem 1202 páginas Então, assim Muito grande, né, gente? E eu não consigo ler Este livro nessa edição Eu já Já tentei de todas as formas Mas não vai Tá? É uma edição muito ruim Um livro de ficção E um não ficção Um livro de ficção Eu escolhi Planeta dos Macacos Dessa edição da... Que edição? Que editora que é isso, gente? Aleph, né? É da Aleph Que é uma edição muito ruim Péssima edição Não sei o que ela deu na cabeça da Aleph De fazer uma edição horrorosa dessa Mas é um livro muito bom De ficção E o de não ficção Eu peguei este daqui O Grimório Para o Aprendiz de Feiticeiro Que ainda tá lacrado Eu não abri ele Mas ele, digamos, é um guia, né? Pra... Sobre magia Bruxaria É bem legal ele Só que eu ainda não li Entendeu? Eu já... Eu sei o conteúdo que tem dentro dele Mas eu ainda não peguei pra ler Porque é mais um livro de estudo mesmo Agora é um livro meloso E um livro de ação O livro meloso Eu escolhi Crepúsculo Tá? Mas a saga inteira, tá? Pra representar Porque, gente Ai... Podem falar mal É ruim É uma porcaria Mas eu amo Amo Crepúsculo Entendeu? E eu amo essas capas São lindas e maravilhosas Então... Uma história melosa que eu amo O livro de ação Eu escolho, então O... Micro Do Michael Crichton E do Richard Preston Tá? Que eu já postei resenha dele também É um livro bom pra caramba É o mesmo autor que fez o... O... Parque dos Dinossauros E é um livro, então Que vai ser tipo um Querido Encolher as Crianças Mas versão adulto Entendeu? Então, assim É um livro que é bem forte Assim, tem cenas bem nojentas no livro E é um livro muito bom Que eu recomendo pra todo mundo E eu vejo pouca gente falando desse livro Não sei porquê E a última categoria Graças aos Deuses É... No livro que te deixou feliz E o livro que te deixou triste O livro que me deixou feliz Foi... A Bruxa de Porto Belo Do Paulo Coelho Tá? Deixa eu focar bem aqui no mamilo Né? Que eu sei que tem gente que gosta E... É um livro assim, gente Muito inspirador É aquele tipo de livro Não é autoajuda Mas é uma história assim Que te faz enxergar as coisas De uma forma diferente Né? Que te faz pensar um pouquinho Na vida E é um livro que me transformou Muito a minha vida Então eu fiquei muito satisfeito Em ter esse livro É um livro que me deixou triste Foi O Como Era Antes de Você Da Jojo Moyes Que veio o filme, né? Fez aquela febre toda E é um livro que eu me acabei De chorar realmente Então... É um livro bom Tá? Mas muito triste Ufa! Então acabou a tag, gente Olha isso Pra colocar tudo isso Na estante de novo Eita lá lá Bom, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Da tag E eu vou marcar sim Alguém pra bagunçar A estante igual eu aqui Vou marcar então O Thiago Do canal Book Box Brasil Que é um canal Que eu gosto muito Por sinal Respondo a tag, tá? É bem legal É divertida Dá um trabalhinho Mas é legal Que vocês tenham gostado aí E... Não se esqueçam De se inscrever no canal De deixar seu joinha aí E de me seguir no Instagram Tá? Os links todos estão lá embaixo Até a próxima! Tchau 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 Tchau